Seu Inácio vai ficar orgulhoso. Vai ser um meninão que nunca vi barriga tão grande e ainda faltando tempo pro parto, Salice. Posso ir pro quarto guardar os coelhos? Dispenso seus comentários e a sua ajuda. Eu mesma vou guardar as roupinhas do meu bisneto. Pode ir. Desenso. A senhora ouviu o que ela falou? Todos desconfiam. Ninguém desconfia de nada, Alice. Você está tensa. A pavidez é assim mesmo. Uma situação lamentável, porém necessária. Ai, dona Lina, minha barriga está tão grande que eu mal consigo andar. Até pra respirar está difícil. Ai! Ai, dona Lina! Ai, uma dor! Ai, tá doendo! Fica, não se mexa. Eu vou pedir ajuda. Ai! Pela, me ajuda aqui. Que foi? Por isso que a bala fará que você está sentindo mal. Ai, muito! Ai, uma dor! Ai, você vai respirar? É melhor jogar uma mariana. Não, não, não precisa. Vamos deitar aqui mesmo, no sofá. Ai! Ai, ai! Ai! Obrigada. Ai! Calma. Calma. Não, 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 não. Vamos deitar. Não. Não, não. Desforce. Ainda não chegou a hora. Eu não posso mais. Vai nascer. Ai! Nascer? Ai! Tem certeza que não pode segurar? Ai! Ai, mãe! É melhor chamar a Rosália. Não, não, não. Fica aqui com ela. Ai! Ainda não é hora. E eu não tenho filho de Rosália. Eu não vou mandar chamar a dona pequenina. Eu vou chamar a Coréia para examinar a Alice. Ai, ai! Fica aqui com ela. Ai, ai! Fica com você. Você disse que vai nascer. Ai, Melado, fica comigo, por favor. Ai! Ai, eu estou com medo. Ai! O que você fica? Ido! Querido! Inácio! Querido! Mas estão todos surdos dessa casa! Vai imediatamente à fazenda com a Coréia e traga a dona pequenina. Rápido! Mas o que você está vendo, minha avó? A Alice, ela está sentindo algumas dores, talvez contrações. Contrações? Eu já mandei vir a melhor parteira da região, dona pequenina, na Coréia. Só para examinar, por precaução. Sim, mas eu vou chamar o Mariano, é médico? Deixa eu ver, senhorzinho. Eu conheço, eu já botei muita criança nesse mundo. Não se intrometa, Rosália! Minha avó, eu vou mandar chamar o Mariano. Não há necessidade, deve ser um rebate falso. Eu sei que não é, não se... Não se intrometa, eu já disse! Dona pequenina de toda confiança, melhor parteira da região, vai cuidar da família que eu me encarregue do resto. Ai, Inácio! Leve-a, Alice, para o meu quarto, que de vocês está uma desordem só com a chegada do beijo. Ele é médico, esse povo prematuro! Ai! Minha avó da pequenina já está caminhada. Nada meu que uma boa parteira numa situação dessa. Que ver a parteira, mas eu quero o Mariano aqui, é mais garantido. É meu filho, não quero riscos. Ai! Ai! Isso aí! Ai! 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 Eu acho que está acontecendo alguma coisa! Que é minha avó? Eu estou perdendo ninguém! Eu vou ter uma coisa, a criança vai nascer, ele é prematuro mesmo! Calma, Alice, calma, eu estou aqui com você, nada vai te acontecer, calma. Minha avó, por favor. Eu vou chamar a Rosália, não tem outro remédio. Calma! Não! 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 Respira, respira, respira! Eu acho que vamos para lá fora! Não! Não fica! Não! Ai! 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 Tira! Tira! Ai! Ai! Sra. 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 Mássiu... Veja que nasceu. É um meninão, seu filho, seuzinho. É um meninão, seuzinho, com muito jeitinho. Assim, parabéns. É um menino, Alice. É um menino, Alice. É um menino, Alice. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Bacolomeu. Inácio. Eu fiquei honrado com o convite para uma cerimônia tão íntima. Você é de casa, sabe disso. Alice, o seu pai deve estar muito feliz. Ah, está assim. Ele, infelizmente, não pôde. Obrigada, Inácio. Ele, infelizmente, não pôde vir. Teve uma viagem urgente à corte. Obrigado. Mas o que você vai fazer na corte? Vai não vir ao batizado doméstico? Ventura foi tratada em um assunto vital. A concessão do baronato. Ainda não desistiu? Não vai desistir nunca. Isso parece uma obsessão. Uma obsessão que irá enfermizá-lo até o fim dos dias. Mas eu confio no imperador. Não fará daquele pulha ou um barão. O que é isso? Não olha por onde anda? Desculpe. Não vai me servir? Estou morrendo de saudades. Quero te beijar agora. E eu? Vou ver onde podemos nos encontrar mais tarde. Que não seja tão tarde. Precisa fazer alguma coisa, Mariana? Está cada vez mais difícil disfarçar que continuamos nos encontrando. Vou achar uma saída. Confio em mim. Confio em mim. Confio em mim. Se não viesse, conselheiro, iria me sentir pessoalmente ofendido. Acabou nos atrasando. Desculpe, saudão. Mas se você se ofendesse comigo, eu não teria muita importância dela. Já se fosse a baronesa... Impossível, conselheiro. Sabe o quanto gosto do senhor? Já estou sentindo ciúme. A paixão de meu avô pela baronesa foi imediata, varão. A vassaladora. Não tem remédio que a cure. Conforme. O meu bisneto já vai descer. Mimando muito, menino, né? Feliz. Eu pensava chegaram aos netos e já estava muito feliz. Mas um bisneto tem o que mimar. Nosso filho já está descendo, Nácio. Meu filho. Seu filho, seu filho. Seu filho! Seu filho. Você o deixou lindo, Vassali? Eu vou estar lindo. Só ele. Meu amor. Jokes. O que é isso? 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 O batalhinho tá assim, ó. Ele tá nascendo o dente. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? É isso? O que é isso? Tipo, é o que é isso? Olha o que eu recebo por ele ouismare! Olha o que tem escrito na minha irmã! Tá vendo aqui. Eu acho que é isso mesmo! A gente quer desaparecer com você, O Gunnar e Girl. A gente aider ou não tem será por aí! Kalau isso? engasgada com o segredo que... que eu venho guardando comigo. O que é? Pode contar. Confie em mim. A Alice e o Abelardo não são irmãos. Não? Mas como, Juliana? Descobri tudo quando fui à corte. Uma mulher que trabalha na tal clínico onde a Alice nasceu. Ela me revelou toda a verdade. A dona Bárbara perdeu a criança que esperava no parto e adotou a Alice. Sem que nenhum senhor e Gino soubesse. Na ocasião, ele estava viajando e pensa que é pai dela. Então, eles não são irmãos. Por favor, me deixe sozinho com essa mentirosa. Eu estou calma. Você não tem o que eu quero fazer. Por favor, saia já daqui! Já disse que quero ficar sozinho com essa mentirosa, com essa intrigante. Com esta aqui. Por favor. Diva! O chá da baronesa! Eu fico repetindo que preciso retribuir o chá que a dona Esther me ofereceu e não faço nada. A senhora, mas também tem tanta coisa na minha cabeça, viagens com o Gino. Meu neto! Vou acabar passando por mal educada. A senhora mal educada? Imagina. Diva, vá chamar o Valdir. Vou mandá-lo a Ouro Verde imediatamente. Quero que a baronesa marque a data do chá. Acho que é mais elegante, não é? Então vai, Diva! Está esperando, vai! Oxê! Para a baronesa que é a avó do meu netinho. Nem se deu o trabalho de negar. O Otavio não é meu filho. Não nasceu prematuro. Eu não vou nem discutir isso com você. Tenho nojo de suas mentiras. Eu mentira, eu... Das histórias que conta sem parar. Sem escrúpulos, sem um pingo de vergonha na cara. Eu só queria que você soubesse que eu sei. Não adianta negar, não adianta desistir. Eu não inventei nada, meu amor. Eu juro que eu não inventei nada. O Otavio, nosso filho, o seu! Mas você é impressionante. Mente diante de qualquer prova. Mesmo quando o salvo é inútil. Eu não estou mentindo, meu amor. Eu juro que eu não estou mentindo. Eu já menti antes, sim, mas agora não. Eu juro. Você vai se arrepender tanto quando perceber a justiça que está fazendo. Não comigo, com o Otavio. Que culpa que ele tem? Nenhuma. Eu já estou arrependido. Já estou arrependido. É claro que eu tinha que saber. Você é uma mentirosa. Mentirosa que você é. É da sua natureza. Mentiu ao Abelardo, mentiu a mim. E é óbvio que eu não ia pensar duas vezes pra mentir novamente. Presta qualquer papel pra conseguir o que quer. Sabia que eu ia deixá-la. Porque eu tinha descoberto a mentirosa que você era. Inventou gravidez. Inventou aborto. Quem é? Quem é o quê? Quem é? Quem é o pai do seu filho? O homem que você escolheu para tentar garantir a maravilhosa vida de herdeira do barão. Você sempre foi o único que nasce. Eu nunca lembrei nenhum outro. Por favor. É incurável. É uma doença. Não há nada que a faça. Vê que acabou. Deve estar no seu sangue. Pois pra mim chega. Fica aí. Fica aí como eu garanto que você vai passar o resto de sua vida. Sozinha. Deste valor que depositou o comprador, avise ao Trajano que metade deve ser transformado em ações. A outra metade em libras, esterlinas e ouro. Quando estiver tudo pronto eu venho para guardar no cofre. Perfeitamente, seu Regina. Ah, senhor conselheiro? Senhora Ruda? Desculpe não atendê-lo pessoalmente, mas sabe que não precisava vir ao banco. O Isidoro pode ir à sua casa quando precisar. Eu gosto de dar as minhas voltas por Santana. Eu gosto de admirar principalmente o novo edifício da associação com sua imponência. Eu confesso aqui entre nós que o pecado do orgulho me ataca porque dei a minha contribuição e poderia dar ainda mais se fosse eleito presidente da associação. É claro que para isso eu preciso contar com seu apoio. Vou escolher um lugar especial para colocar a tela, entendeu? merece ser vista por todo. Significa muito pouco perto da sua amizade e do tanto que vem fazendo pelos cafeicultores da região. Ora, meu dever como presidente da associação? Presidente que com toda certeza será reeleito. Vamos esperar as eleições. Estão aí? Na segunda-feira meu amigo estará eleito novamente para a alegria de todos os associados. Às vezes eu imagino que você deba se sentir cansado. Mas ninguém tem seu lastro para comandar a associação. Eu sinto muito orgulho da confiança que depositaram em mim. A associação tem trazido grandes benefícios à região. Estamos fortalecidos. Temos muito mais condições para reivindicar benfeitorias, para sermos ouvidos. É fácil para mim, para você nos olhar nos olhos e admitir nós estamos esperando que... A luz de outro instante nos deixou distante como figurantes que não vão mais voltar mas quem foi amante sabe que um rompante escreve as cordas para sonhar. E como no teatro ouvir a personagem confessar somos eternos até o dia que a cortina viva se fechar. é um amor. Mas eu tenho que reconhecer, é a verdade e é tão cruel. Apesar de tudo, eu me sinto melhor. Eu adoro você. Eu lembro que essa chamada é de frio, distante. Eu acho que foi melhor assim. O que? Essa conversa, falarmos claramente do assunto. Pelo menos eu me sinto mais perto de você. Para provar isso. Eu quero dividir com você essa dúvida sobre a Alice. Você me perguntou o que eu achava. É o que eu queria saber. Estou pouco ligando para a Alice. Não lhe quero bem nenhum. Mas o seu pai... Ele simpatiza com ela, adora o neto. A Alice tem sido ladina o suficiente para enganar o Henrique. Não seria uma decepção tão grande para ele. Às vésperas da eleição para a presidência. Esse cargo é tão importante para ele. Eu acho que você não devia expulsar a Alice daqui. Acho que eu devia suportar a presença dela. E essa criança, meu Deus, que não tem culpa de nada. Como a Belardo. Porque o seu pai se mostrou um homem maravilhoso que é. Isso magoaria muito o seu pai. Saber que ela o enganou, que mentiu. Continua mentindo. Ela tem tão pouco tempo de vida. Não merece. A senhora está me perguntando se eu pretendo me casar com a Juliana, seriamente? Sim. Porque se for só passar tempo. E está perguntando isso, seriamente? Não estou entendendo. Não, quem não está entendendo sou eu. Aliás, eu nunca entendo a senhora. Quem é a senhora, minha avó? O que é a senhora? A Belardo, eu sou sua fó, respeite. Eu sou seu neto, me respeite. Eu não entendo. Por que uma pessoa ambiciosa, sem escrúpulos, obcecada pelo desejo de poder, quando não tem nenhum? Isso eu... Isso eu entendo. Não sou tão ingênuo quanto pensa. Agora, quando isso chega ao ponto de cegar uma pessoa, quando não consegue mais ver que ninguém lhe dá atenção, que ninguém sequer registra a montanha de preconceitos, delírios, burrice... O que chama de opiniões é realmente incompreensível para mim. O meu pai e o meu irmão já não lhe disseram tudo que preciso ouvir? Eu voltei de repetir. Já não lhe disseram tudo quando o Inácio perdeu a mulher que amava por causa de suas ideias absurdas? Suas tramas loucas? Vai ter de ouvir que precisa de tratamento médico? Ou basta saber que se tinha alguma dúvida sobre meu casamento com a Juliana, agora eu não tenho mais? Sim, porque se a senhora se opõe, é certamente a melhor coisa que tenho a fazer. Com licença, minha vó. O que foi que você fez dessa vez, Idalina? Pelo amor de Deus! Não! Casa! Sabe como o Esther é importante para o prestígio de Sobral? Com toda certeza, mas... Sim, eu posso lhe adiantar só uma coisa. Esther está longe de ser essa senhora educada e de boa família que todos em Santana pensam que ela é. O senhor vai continuar regateando se eu disser que posso lhe dar as armas para desmoralizar Sobral, revelando aos associados o passado escabroso da baronesa. Ah, se eles soubessem quem realmente foi, Esther. Como vem sendo enganados por essa baronesa, com seus ares dignos, sua pose de grande dama, suas ações caridosas. Eu tenho provas do passado negro, da baronesa que podem acabar com Sobral, desmoralizá-lo para sempre. Se quiser, tenha as eleições na mão, senhor Ventura. Se continua me pedindo 300 contos para me mostrar essas provas... E ainda tem a menos. Mas isso é uma fortuna, do Idalina. O que eu sei vale uma fortuna. E como eu posso avaliar que realmente o que sabe tem toda essa importância? Se eu disse que Esther tem um passado escabroso, eu posso provar. Não é suficiente. Muito vago, Dona Idalina. Se pudesse me dar mais alguns detalhes, talvez poderíamos chegar a um acordo. Repito que não aceito menos do que pedir. Minhas informações são valiosíssimas. Se o senhor se nega a desembolsar 300 contos... Nada do que possa saber sobre a baronesa vale essa fortuna, Dona Idalina. Com essa quantia, eu podia comprar uma bela sede de fazenda? Pena. Vai perder as eleições por uma ninharia. O senhor vai se arrepender muito, senhor Ventura, por não ter acreditado em mim. No que eu sei sobre Esther. A senhora não teve esse problema. Casou e virou baronesa. Pronto. Agora eu tô esperando esse título que não saiba nunca. Coisa mais encruada, meu Deus. Eu não me casei com meu marido por causa do título, Dona Bárbara. Ah, mas não foi isso que minha mãe quis dizer. Foi sim. Alice, que mania de ficar corrigindo tudo que eu digo. A senhora usou mal as suas palavras, minha mãe. Não usei, Alice. Ah, se a baronesa não tivesse se casado com um barão, e sim com um mascate, como foi o seu pai, ela seria baronesa? Ah, seria? Não, não seria. Não poderia usar tiara nem nada, como eu. Já agora, quando eu for agraciada, será diferente. Título não altera tudo na vida, querida Dona Bárbara. O passado, por exemplo. O que a senhora quer dizer? Que mesmo quando eu for baronesa, vão continuar dizendo que eu sou mulher de mascate? Já é um pouco tarde. A baronesa, mas a senhora não comeu nada. Mandei fazer tanta comida, vai tudo pro lixo. Talvez Estela esteja se sentindo incomodada com alguma coisa. Incomodada? Incomodada estou eu com isso que a senhora me falou. Eu não quero ser baronesa mascate. Depois de tanta luta, são capazes até de dizer que a minha tiara é falsificada. Mas que tiara é essa que ela tanto se refere? Não tem importância, Clara. Eu preciso muito conversar com você. É sobre o casamento da sua irmã. Não me diga que não vai, Dona Idalina. Contamos com sua presença. Com toda certeza, vou sim. Eu só quero saber das roupas das outras senhoras. Seria muito desagradável aparecer com um traje parecido, a mesma cor. Algumas convidadas comentaram como estarão vestidas. Por que não aparece amanhã na ouro verde? Dona Idalina, quem cochicha o rabo espicha. Mamãe! É, se estamos todas reunidas, realmente não fica bem uma conversa ao pé do ouvido. Dona Bárbara, o chá estava muito agradável, mas eu realmente preciso voltar para fazer aí. Mas, baronesa, eu nem acendi os candelabros. Quando anoitecer a senhora faz isso? Você aí merecia um enxogão mais rico, minha filha. Talvez nem dê tempo da gente bordar todos os lenções. Não faz mal, tia. Um enxoval que eu tinha todo bordado com jotas e peço e que me deu tanto trabalho não me deu sorte nenhuma. Esse aqui está muito bom para mim. Fora que ainda falta muita coisa. Tem muita coisa para comprar ainda. Vocês vão ganhar muitos presentes também, não vão? De certo. Será que o Ventura não vai dar um presente especial? Afinal de contas, ele é o pai do Abelardo e ele é muito rico. Os dois não se dão, tia. Para o Abelardo, o pai é o barão. E aí E aí